Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e nesse vídeo eu vou falar das pessoas que vão embora, da dor que a gente sente quando alguma pessoa vai embora. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre isso é a gente ter a convicção de que todo mundo vai embora um dia da nossa vida. A gente até imagina isso, ah, mas eu sei, claro, todo mundo vai embora, mas a gente não absorve isso, a gente fala da boca pra fora, mas não absorve. Se a gente começar todas as nossas relações tendo certeza de que as pessoas irão embora, nós vamos sofrer menos. O que eu quero dizer com isso? A gente tende a criar um círculo de amizades, enfim, de relações, onde a gente gosta muito das pessoas. E aí a gente queria que essas pessoas ficassem perto da gente pra sempre, né? A gente gosta muito, quer essa pessoa perto da gente por muito tempo. Mas isso não existe. Todo mundo vai embora um dia. E o que acaba acontecendo é que quando uma pessoa que você gosta muito, então imagina um grande amigo que você tem, que você gosta muito desse amigo, esse amigo ele vai embora, né? Ele decide que ele vai tomar o rumo dele, enfim, que ele vai partir pra um outro projeto, diferente daquele que vocês combinaram. Aí você acaba ficando tão triste e por algum motivo arranja uma justificativa pra aquela pessoa ir embora. O que é essa justificativa? A gente acaba criando situações, eu ou o amigo que também tá doendo nele essa separação, acaba achando alguma situação e acaba acontecendo um mal-estar entre os dois amigos, ou uma briga entre esses dois amigos. pra justificar pro nosso interior, pro nosso racional, que é melhor mesmo que aquele amigo vá embora, né? Então a gente acaba brigando e aí um fica magoado com o outro, porque, ah, então é melhor mesmo que foi embora, porque não era meu amigo, enfim, a gente trata as coisas dessa maneira. Mas no fundo o que a gente tá sentindo é a dor de ficar longe daquela pessoa que a gente ama. Que no fundo o nosso interior queria que essa pessoa ficasse perto. E por conta de a gente não conseguir elaborar isso, de que todo mundo vai entrar na nossa vida, vai ficar pelo tempo necessário pra nos ensinar o que for necessário, enfim, pra viver com a gente uma troca energética pelo tempo razoável em que existir troca, quando a gente não entende isso, a gente sofre, né? E acaba brigando com alguém, discutindo, e aí vai ficando aquela mágoa. Se a gente já entende que a pessoa vai embora, a gente entende que vai ser por razões que não fazem sentido, porque não precisam fazer sentido. As pessoas vêm e vão. E aí você vai continuar amigo dessa pessoa. Porque uma coisa que é fato é, ninguém é inimigo de quem não conhece, né? A gente só pode ser amigo de quem, só pode ser inimigo de alguém que já foi nosso amigo. Não dá pra ser inimigo, ah, vou ser inimigo de uma pessoa ali que eu nunca vi. Isso não existe, né? A gente só pode ser inimigo de alguém que um dia já foi o nosso amigo. E as grandes inimizades, as grandes situações acontecem, porque existiu uma mágoa, a gente se frustrou, aquela pessoa não ficou do nosso lado por qualquer motivo, nós não aceitamos aquilo porque aquilo doeu em mim, e então ele acaba virando uma pessoa que eu não quero perto de mim. Um inimigo, na verdade, um antigo amigo se torna um inimigo. Isso não precisa acontecer, né? Quando a gente tem a convicção que a pessoa vai chegar e vai embora, isso começa a não doer tanto. A gente já se prepara pra esse momento que irá acontecer. Uns vão ficar mais tempo do nosso lado e outros vão ficar menos tempo. Mas todos, todos, todos irão embora um dia. Se a gente conseguir pensar dessa maneira, fica muito mais fácil que a gente tenha amigos eternos, né? Amigos que a gente vai poder se conversar de vez em quando, não precisa ter um corte desse vínculo. É possível que a gente continue de vez em quando se falando, mas não mais com aquela frequência de estar sempre perto. E aí essas inimizades vão cessando, as nossas amizades vão sendo mais duradouras. Isso sendo com filhos, filhos irão embora, vão viver as suas vidas, nunca vão deixar de ser filhos. Como um amigo nunca precisa deixar de ser amigo, mas cada um vai viver a sua vida, cada um vai embora. E se a gente tiver essa convicção, se a gente já souber disso, quando começar qualquer relação, tudo fica muito mais fácil. Então percebe se você não ficou triste, não ficou bravo com um amigo, com uma pessoa que você gostava muito e foi embora, e aí você não arranjou aí dentro uma justificativa para tentar expulsar essa dor de dentro de você. Mas no fundo, o que você queria é que ela ficasse ali pertinho. Então, para ressignificar essa dor, é importante a gente olhar para isso. Todo mundo só pode ser inimigo porque um dia foi amigo. Na verdade, não é inimigo, é só uma saudade que ficou aí no seu peito. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, se você concorda, se você não concorda, e vamos conversando. Tá bom? É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.